O rei Charles III está com câncer. A doença foi descoberta durante uma cirurgia na próstata, realizada há cerca de 10 dias. Charles iniciou um programa de tratamento durante o qual os médicos o aconselharam a postergar suas atividades públicas, indica o comunicado. No entanto, continuará a se ocupar dos assuntos de estado e tarefas administrativas, como de costume destacou. A fonte explicou ainda que durante a recente intervenção hospitalar do rei por uma hipertrofia benigna da próstata, um problema distinto foi constatado. E testes posteriores permitiram a identificação do câncer. Não foi informado qual é o tipo de câncer e nem o estágio da doença. Tchau, tchau.